E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta! Então, vamos continuar aqui no Resident Evil e hoje a gente tem um convidado especial aqui ó, que tá nos meus pés, não sei se a câmera vai tá pegando, que é a Mabel, ela tá aqui, ela não pode ver gente, eu coloco o óculos, ela vem deitar nos meus pés e brincar com o ossinho dela. Então é o seguinte, a gente acabou de passar os novistadores né, que são aqueles insetos invisíveis, só que eu gastei muita munição e eu fui olhar um pro player jogando e ele foi muito pro véi, porque ele quase não gastou munição, então eu acho que eu ainda tenho o save aqui e eu acho que eu vou repetir aquela parte cara, eu vou repetir porque... Ai, 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 ah, sobe, ai, isso, gente, eu quase que eu fiz coisa aqui, quase, eu ia dar overwrite, não, 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 ó, viajei bonito, eu vou dar eloding aqui ó, eu vou dar eloding, vou voltar naquela parte e vou refazer aquela parte. Essa aqui ó, 4 minutos e 18, qualquer coisa já tá salvada aqui né, que a gente já fez aquela parte, mas eu quero voltar lá, porque eu quero ver se eu dou uma economizada nas munições, porque assim, não tá tendo condição. Dá uma organizada. Dá uma organizada. Tá bom. Depois eu terminei de arrumar. Eu vou tentar fazer igual eu fiz no vídeo do cara lá, hein. Ele usa uma... É sniper que ele usa. Eu já tô com ela. Dinheiro. Granada. Flash. Seguinte, hein. Vamos ver se vai. Ele passa aqui? Ah, ali ó, já vi um. Ali ó, tá vendo? A babinha. O cara diz que se for headshot, é um tiro só. O problema é que pelo computador você treme menos. Headshot. É. Economizei 4 tiros. Peraí, tem outro. Vai ter outro, não vai? Tem outro. Eu não lembro. Vou bem devagarzinho, gente. Quero tentar pegar eles desse jeito. Ah, como assim? Tá fogo? Não, de jeito nenhum. Nem que a gente come uma riva aqui agora, rapaz. Ou não, na verdade, vou mesclar elas. Vou mesclar uma aqui. A missão, a gente não deixa o papel de jeito nenhum. Ah, eles estão ali dentro. Eles bugam, tá vendo? Eles ficam indo ali e depois caem. Não sei se eu vou conseguir. Não sei se vocês conseguem ver pelo vídeo. É que assim, eu vi um cara jogando no computador, né? Eu não sei se eles mudaram alguma coisa. Cara, fica quieto, eu só quero acertar os 6. Já sei. Vou jogar uma flashlight. Não, flashlight não. Uma granada. Pai, incendiária? Não, incendiária não. Na volta. Não, coloquei acerta. Ai, meu Deus. Ah! Ai, vai me pegar. Não, eu quero ir de sniper. Não vai dar. Ai, eu vou jogar uma granada lá, vai. Eu não vou conseguir mesmo. Não vou conseguir. Eles não param, velho. Não vai dar pra acertar. Vai ter que ser de... De coisa mesmo. Não vai dar pra acertar. Então, já foi. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo acertar aquele ali. Vamos ver. Eu não consigo ver onde que é a cabeça dele. Ai, rápido. Opa! Vou ter que mudar pra shotgun. Vou ter que mudar pra shotgun. Ver que ficou invisível. Ver que ficou invisível. É invisível. Opa! Chopei. Upa! Olha! Bala. E eu dei uma economizadinha. Peguei a pedrinha verde. Vermelha. Uma economizada Basiquinha Foi muito? Não, não foi Podia ter sido mais Mas é muito estranho, eles estavam mexendo No vídeo que eu vi, eles estavam quietinhos Não sei se é porque É VR, tem uma diferença Tá Continuando então, né Alguma coisa? Não Agora Parece que se não me engano Ai Ah, que saco Vou tentar chutar Na faca, não é com a... Eita, vou tentar matar na faca E vem outra Uma, vamos ver quantas Quantas que vai ser, hein Se ele não me pegar, né Tem isso Ai, meu filho, esquece Ai, pegou Ai, pegou Ai, solta Barata Tão crítico? Tô 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 muito não Mas Mas... A Ozuma Ervinha Nossa, tem que ser duas Gastei Mano, tem outro Eu quero Eu quero ir com a Snipe Vai Carregar Eu quero matar na Snipe Por que que eu não posso Snipear? Fique quietinho Fique quietinho aí Olha Não foi Como assim Não foi Tá lá ainda? Ah, tá lá quietinho Gente Gente Foi Essa Red A gente já pegou Red e Green, né Falta Blue Tem Blue Ou Yellow Ah, tá aí Mervinha Hum, bala de shotgun Isso aqui a gente falava que era um bully, sei lá, né Não, isso aqui é uma lâmpada Viaje Sempre diria pro lado errado Como que eu vou saber qual que é o lado, gente? Bom, então agora vai ter mais, né? Vai ter mais Mais bichinho doido Vamos lá Eu quero tentar Opa, quinha Opa Ah, te vi aí, consagrado Te vi Pra saber aonde que é A cara dele É complicado Ah, foi headshot, hein? Ai, meu Deus Matamos na faquinha Foi na faquinha mesmo Tá? Vim aqui pro Marvacos Night E toda a única faquinha Tipo, ódio Blue Ai, fechou Todas as cores Deixa eu ver Todas as cores Não, fechou, mano Aqui, ó Blue Green Red Perfeito With all the eyes Set in the In the Intentations Sei lá o que é essa palavra Olha só, rapaz Yes É isso aí Vim aqui pra matar na snipe Tá indo na faca Vamos devagarzinho Pra ver se eu vejo O vigarista Antes que ele me veja Acho que vai tá ali Naquele trem de luz, né? Vamos devagar Devagar, devagarinho Ali, ó É ali, ó Ah, não é Correu Três títulos Não é porque O bicho não ficou parado Ali, spawna Não spawna? Da última vez tinha Cadê o Zé Malandro? Ali, ó Tô vendo Rapaz Tô te vendo aí, rapaz Não, rapaz Nossa Deixa eu ver se eu consigo Mano Não sei se vou acertar, não Eu acho que spawna outro Nossa Esse é branco Será diferente Vai spawna outro? Do mesmo lugar? Acho que não Quantas balas que eu tô? Treze Ué, cadê? Cadê? Sei Espero que não Esse trem vai spawnar na minha esposta Eu tô gostando Eu tô sentindo isso Então Já Já finalizei aqui Pernas pra quem te quer, meu amigo Vazei Ah Ali vai ter Não vai? São dois Não é só um E eu acho que tem outro Ué Eu tinha pegado aqui uma coisa Não tinha? Ou já peguei? Não lembro Será que vai vir outra? Eu não vou ficar pra ver, rapaz Eu vou vazar Vazado Tá bom? Vamos ver aqui, né? As munições Munições Ai, que bonito Daquela vez tinha ficado quase nada Sendo em sol Agora tá ficando bonito O que eu vou vender Ah, deixa eu misturar Peraí Deixa eu misturar a ervinha aqui Pra liberar um espaço Aqui, ó Ai, que lindo Lindo, lindo Lindo, linda Vambora Agora é o parkour Essa parte aqui é a mais difícil Prefiro pegar outro bicho Fui Uh Será que vai sem morrer? Uh Passei Sem morrer dessa vez, hein Orgulho Que orgulho É isso aí, rapaz Voltamos Spinel Do Great Hall Isso aí Vamos ver em quanto tempo Dois minutos Oito minutos Agora esse Zezinho aqui, ó Da outra vez Eu tinha tentado snipear Certo? Parece que não é o jeito certo Então eu vou tentar Tentar atacar uma granadinha Bem ali Ah, vocês vão vir aqui, então? Ah, seus trouxas Já fechou antes, né? É isso aí Chega mais Chega mais Spam! Spam! Achou que ia ser fácil, amigo? Sobe aqui Uh É isso aí, amigo Vem, vem, vem Vem enfrentar a minha lâmina Spam! Fazer que nem o Niga Unidunite Salamemingue O escolhido foi você Yes Acabou? Ah! Susto do inferno Meu Deus O sapato tava aqui debaixo, véi Não, mas vocês vão nos arrumar, hein? Nossa, gente Tá saída aqui do enquadramento Que susto Caralho, véi Estava tudo reunido aqui, mano É um esperto demais Caramba Seus ganado Nossa, que susto Que susto Ah, tu que tem a coisa boa, né? Olha o coraçãozinho Dá um presunto aqui, sei lá Chega ligar Ótimo Seus safados Mano Muito que do esperto, minha Muito que do... O outro ali, ó Nem pra ajudar Tá nem... Ah, tá Tem o tesouro ali, né? A máscara Tenho que subir de volta Vamos subir Tam, tam, tam Vamos Uhul Uhul E... Ah, tá Vem pra cá E vamos pegar... A máscara É minha Tá, 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 tá Vou levantar isso aqui Eu vi... Ah... Era o vendedor, né? Ah, caí Tentei Não deu não Já vai se não tu deixa nada pra trás Sussa Ô, valeu pela ajuda, hein? Tu só ficou olhando mesmo Só olhou Não tem que saber de nada Não sei como que é a vida Vamos ver aqui Temos uma seleção de uma boa coisa O que você está vendendo? Isso aqui, ó É isso tudo? Obrigado Vou dar a achar que eu sou doido, hein? Ah... Eu vou comprar em uma alta prática Pode ir Obrigado É teu Isso aqui eu vou deixar ali Que eu ainda não sei, véi Não sei o que será que bota naquele negócio, hein? Ah, eu vou vender Obrigado Próximo Não tem nada novo? É isso aí Tá vendo, rapaz? O que a gente fez? A gente refez lá A parte dos insetos E agora a gente tem munição Na faquinha Vai sobre uma faquinha Só ver aqui Como que está Também de munição Assim podia estar melhor? Podia A gente reclama? Não Estava pior Esse vácuo que fica ali Não é bonito, né? Fica muito ruim aqui, ó Isso aqui, ó Colocar um... Achar um ovo Para colocar ali Isso O que é que você está fazendo aqui? Não, amigo aí não, né? Tá bom Que lindo Que lindo Lindo Para para de gravar Para de gravar Para de gravar Ai, meu cachorro Tá vendo? Meu cachorro às vezes erra O ossinho com meu pé E pega meu pé Vou ficar sem dedo Aqui a gente tem que Se preocupar com os ganados E com o cachorro mastigando Gente, esse cachorro Dá uma boca muito grande Então se acertar meu pé de verdade Vai doer Espera aí Um segundo Que eu vou conferir Se a câmera está gravando, gente Ah, não Que vida Eu uso óculos de grau, então Eu preciso Chegar bem perto Para ver Ai, Mabel Meu pezinho Chegar bem perto Para ver se está gravando, né? Tem gente aqui, né? Na próxima sala Estão reunidos Come on, come on Cadê o barril? Olha Opa Quase, hein, rapaz Enganou, hein? Ué Não vou conseguir, não, hein? Não estou enxergando o barril ali Ai Mano Não, mas que flechada absurda Não Vou dar a load Vou dar a load Nesse trem, mano Pera aí Antes de eu dar a load Eu quero ver Aonde que fica A porra do negócio Ah, achei Achei Ah, agora eu vi Agora eu vi Eu vou voltar Eu me recuso A levar esse dano Qual que eu salvei agora? Foi esse aqui, né? Load Vou fazer isso mesmo Agora eu vou começar a fazer assim Estou me recusando A ficar levando esse tipo Não, na verdade, gente Eu vou parar essa gravação Por agora E vou abrir outra Porque eu estou com medo De parar de De gravar o celular Tá? Então A gente fica por aqui Já já volto Pra vocês é um segundo Pra mim é um também Porque eu só vou desligar E fazer outro então Então Tchau Tá daqui a pouco Uuuu Tchau Tchau Tchau